Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Água. Eu sou o Henrique. E eu sou a Isabela. E no episódio de hoje vamos falar sobre eutrofização. Você sabia que esse processo é responsável por rios verdes e sem vida? Vamos entender isso melhor. A eutrofização é um fenômeno desencadeado pela alteração do processo de deposição de nutrientes em ambientes aquáticos, normalmente de água doce. Em condições normais, nutrientes do solo são levados pela água da chuva ou de outras fontes e se depositam em corpos de água, como rios e lagos, onde as plantas desses locais se utilizam para crescer. Porém, se o fluxo de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, aumentar muito e se tornar excessivo, o crescimento das plantas nesses locais aumenta também, desequilibrando todo o ecossistema. Uma das principais causas desse processo é o uso excessivo de fertilizantes na agricultura. Quando os fertilizantes são aplicados em excesso, os nutrientes acabam sendo levados pela chuva ou pela irrigação, chegando até os rios e lagos. Outra causa importante é o despejo de esgoto sem tratamento, que concentra grandes quantidades de matéria orgânica, além de aumentar o risco de propagação de doenças. Infelizmente, essa ainda é uma triste realidade em diversas partes do Brasil. E não podemos esquecer da poluição industrial. Resíduos de fábricas com poluentes variados são despejados em corpos hídricos sem o devido tratamento e, muitas vezes, a depender da sua composição, podem dar início ao processo de eutrofização. Depois disso tudo, não é difícil perceber que a principal causa da eutrofização é a falta de responsabilidade humana. Mas é importante lembrar que, assim como somos parte do problema, também podemos ser a solução. Certo, agora já sabemos como se inicia o processo de eutrofização. Mas qual é a relação entre o aumento de nutrientes e a diminuição da qualidade da água? A quantidade excessiva de nutrientes faz com que as micro-órgãos, sendo bactérias que vivem na água, se proliferem exageradamente junto a micro-organismos anaeróbicos, que são aqueles que não precisam de oxigênio para viver, e aeróbicos, que são aqueles que precisam do oxigênio para viver. O crescimento exagerado desses organismos chega a tal ponto que forma uma camada no corpo de água que impede a passagem de luz e a troca de oxigênio com a atmosfera. Esse processo acarreta na morte de plantas aquáticas, visto que não conseguirão realizar fotossíntese pelo bloqueio da luz, ao mesmo passo que micro-organismos decompositores aeróbicos poderão utilizar na matéria orgânica e o oxigênio restante para o processo de decomposição. Com baixo nível de oxigênio, algo terrível ocorre. Espécies aeróbicas desse ecossistema aquático, como os peixes, começam a morrer pela falta dessa molécula tão vital, levando a tristes e preocupantes cenas de peixes mortos ao longo da margem de um rio inteiro. Além disso, micro-organismos anaeróbicos irão começar a realizar decomposição. Além de todos esses impactos ambientais, a população também sofre. A péssima qualidade de água destes rios e reservatórios impede a que sejam usados de imediato para suprir a demanda local. Além da falta de água, o próprio comércio da pesca, que muitas vezes é um meio de subsistência da população, é criticamente afetado. São manda, sim, junto aos custos elevados para o tratamento dos corpos de água, um grande prejuízo econômico para o local. Mas como podemos resolver esse problema? Bom, a primeira coisa que devemos fazer é descobrir qual, ou quais, são os causadores do excesso de nutrientes na água. Uma vez que a fonte de nutrientes é cortada, a recuperação do ecossistema se torna muito mais fácil. Depois, é preciso tirar esses nutrientes a mais e reoxigenar a água, o que pode ser feito de forma natural ou artificial. Além disso, também é fundamental reintroduzir as espécies que habitavam o local afetado. E, por fim, é necessário um esforço para conscientizar toda a população e autoridades responsáveis sobre o valor da conservação dos ecossistemas aquáticos, sendo que a melhor solução para esse problema é evitar que ele aconteça, seja tomando medidas para ampliar o tratamento de esgoto ou por meio da fiscalização do uso de agrotóxicos e tratamento de resíduos industriais. Esperamos que esse episódio tenha ajudado você a entender melhor os impactos da eutrovisação e como podemos combater esse problema. Agradecemos por nos ouvir e por se interessar pelo tema. Até a próxima! Aplausos 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 Aplausos